O povo que vem de fora, nós precisamos, aqueles que de fato estarão conosco nas festas juninas que a gente possa dar um bom atendimento a cada um deles, que nós possamos atender bem as pessoas que vêm de fora de antemão quero dizer para vocês, dentre várias atrações que nós teremos nós teremos também o campeonato das quadrilhas da região que estarão conosco aí durante alguns dias dentro dos 13 dias da nossa programação nesse ano a nossa Vila Junina, ela vai ser ampliada, nós vamos entrar pelo Cabaré da Virací, tá bom? que a Travessa São Benedito vai ser criada ali, a gente vai dobrar a Travessa São Benedito e vamos chegar no Largo de São Benedito, que vai ser a entrada do Parque da Cidade então nós vamos ter em 3 ambientes bacanas, vai ter o Largo de São Benedito, a Igreja São Benedito, Cabaré da Virací, o Correios as casas das vizinhas ali, várias coisas bacanas e depois tem a parte do parque, onde nós vamos ter o tablato e tudo aquilo que vocês já viram de uma maneira dinâmica e bem calculada então, nós vamos iniciar dia 17 e vamos até o dia 29 de junho sempre com uma programação bem extensa, com muitas atrações principalmente de uma maneira em que a gente possa valorizar os nossos produtores culturais de Caxias é interessante sim que nós tenhamos atração de fora e vai ter atração de fora mas nós queremos, acima de tudo, valorizar o nosso povo de Caxias porque o povo marinho está aqui, é o pessoal que faz cultura, com o Pumbabui, com as nossas quadrilhas porque se a gente não valorizar o que a gente tem aqui, essas nossas tradições vão morrer e a gente precisa fazer assim, nós precisamos, acima de tudo, saber que Caxias tem cultura de verdade cultura boa e que precisa ser valorizada por cada um de nós então, quero desejar tua sorte a cada um de vocês e que nós...